Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Cristiane Brandão, sou professora de educação física, mas atuo como sala de leitura na EMOC Nelson Prudêncio da 11ª Acreira. Participo do projeto de poesia falada do Niap. Para mim, poesia é vida. E quero apresentar para vocês a professora Cléia Tomás, de Artes Cênicas, da Escola Municipal Lavinha de Oliveira Escalinola e Dória, também da 11ª Acreira. Em sua poesia, ela traz vários sentimentos, entre eles, a saudade. A saudade do olho no olho, a saudade do contato, a saudade do estar juntinho de novo. Bora lá conferir? Quero voltar a contar. É um, é dois, é três. A cena começa. Corpos no palco, silêncio. E as histórias se apresentam. Há um ano que eu não conto até três. Os refletores foram apagados e a plateia está vazia. Agora é tudo online, é remoto, é síncrono, é síncrono, é Teams, é Zoom, é Meet, é Zap, é Face. Há um ano que eu não conto até três. Alguns sonhos foram apagados e a realidade assusta e silencia. Abre a câmera! Tá me ouvindo? Escreve no chat. Caiu. Há um ano que eu não conto até três. Mas agora recebo vídeos por vocês elaborados e o meu coração se enche de alegria. Ah, que vontade de aglomerar, de ver todos vocês no palco felizes a jogar, ver o jogo teatral acontecer e de novo voltar a contar. É um, é dois, é três!